Música 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 Hoje na banha de Cascais, depois de vários dias já de grande sucesso, tivemos hoje aqui, o conjunto Zeca Sempre, que é uma homenagem a Zeca Afonso, canta-autor dos maiores que Portugal teve, que demonstra também que, independentemente dos valores em que cada um acredita, da utopia que cada um consegue, temos valores comuns em que todos nós, a fim ao cabo, acreditamos. Cantar estas músicas de deste grande autor, o Zeca Afonso, que este espólio nos perca, consigamos passar para os mais jovens, que consigam perceber estas palavras de Zeca Afonso, cada vez mais atuais. Música Por isso também esta homenagem, é uma homenagem a todos quantos neste momento. Menos fácil que atravessamos, temos a consciência, que é com tolerância, que é com capacidade, nos entendermos uns aos outros, que podemos ultrapassar as dificuldades do mar. Por isso, dada a melhor do que ver a Baía de Cascais hoje, festejar e homenagear Zeca Afonso. Vê aí, Cascais ao rumo! Cascais! Festas do Mar, uma vez mais na Baía de Cascais, onde estão todos convidados com um grande programa, com um grande cartaz, por isso nos juntamos uma vez mais e reforçamos esta tradição já longa, de festejarmos nestas festas do mar, mas também um componente religioso à nossa posição, um domingo a encerrar as festas, que é uma provisão que se faz em terra, mas também numa terra de pescadores, de reis e de pescadores como é Cascais, que também é uma oposição que se faz no mar. Por isso convido-vos todos, nestes dias que ainda faltam, para terminar as festas do mar, virem até à Baía de Cascais, a assistir a estes espetáculos que têm sido, todos eles até hoje, espetaculares, têm enchido a Baía de Cascais, e por isso mesmo há um motivo para sair de casa e, ao fim e ao cabo, festejarmos um pouco também a vida.